Hoje no VPC Coleção tem DVD simples e gift set de Superbad. Começa agora mais um VPC Coleção e hoje eu vou mostrar para você a minha edição em DVD simples e o gift set do filme Superbad. Ambas as edições não são nacionais e eu vou fazer uma coisa que normalmente eu não faço aqui que é realmente abrir junto com você. Essa edição está lacrada. Até eu vou aproveitar essa chance para falar que você pode ter percebido que nos meus vídeos de VPC Coleção que eu mostro minhas coleções eu coloco sempre a palavra unboxing no título do vídeo mesmo não sendo unboxing, não é unboxing tirando da caixa, abrindo junto. Então isso tira um pouco do sentido da palavra, mas eu faço isso porque eu já fiz testes de procurar meus vídeos de coleção no YouTube e a hashtag que eu coloco e a descrição aqui embaixo do vídeo não adiantam. Se eu não colocar a palavra unboxing na descrição e no título do vídeo se você pesquisar lá Superbad, unboxing, vida após créditos, você não acha, não aparece no YouTube. Então por isso, se você tinha essa dúvida, se você já reparou, não sei, eu sempre coloco a palavra unboxing no título do vídeo, mesmo não sendo literalmente um unboxing. Mas como eu mostro as edições por dentro, eu acho que quem procura o unboxing procura isso, saber como são as edições por dentro e é isso que eu faço aqui no canal quando eu mostro minha coleção. Vamos lá então. Essa é a primeira edição de Superbad que eu tive, que é com essa capa aqui que tem não só o trio dos meninos aqui protagonistas, mas também alguns coadjuvantes bem engraçados aqui no fundo. Coisa que ali a gente vai ver que não tem. Essa aqui é a lombada, um lançamento da Sony. E aqui atrás as informações especiais, a gente já pode comparar depois com a outra edição ali, ver se tem alguma coisa diferente, as informações técnicas. Lembrando que não tem áudio em português, legenda em português, nada, é tudo em inglês, tá? E aqui dentro só a arte do disco mesmo, que eu acho bem legal. Então nada de muito especial aqui, mas nessa aqui a gente tem coisas legais, hein? Vamos dar uma olhada aqui, já dá pra perceber que tem uma luva. Essa é a edição unrated, então é estendida, sem cortes, sem censura. Vem também uma carteira de habilitação, uma réplica do McLovin, do Havaí, que é um momento muito marcante do filme, bem engraçado, eu tô bem ansioso pra pegar pra ver. E também a trilha sonora do filme, então Walmart Exclusive 2-Pack, Limited Edition, né? Edição limitada, Superbad, DVD, mais o CD com a trilha sonora e uma McLovin ID, né? Uma identidade, uma carteira de motorista lenticular do McLovin. É um filme que eu gosto muito, me marcou bastante. Eu assisti ele quando eu tava fazendo intercâmbio, eu tava morando fora, eu assisti num telão ao ar livre no campus de uma universidade com uma turma grande, lá foi bem legal, então é um filme muito marcante e além de eu achar ele realmente muito engraçado. Eu tô planejando fazer uma maratona com ele e com o filme fora de série, se você não conhece também e gosta desse estilo de comédia, você vai gostar de fora de série, que é o mesmo estilo, a mesma pegada de filme. Bom, aqui a lombada do DVD a gente vê depois, vou mostrar aqui atrás então as músicas do CD, aqui, These Eyes, só de ler eu já lembro da cena, These Eyes. Não sei se você lembra, se você assistiu, bem engraçado. Aqui o que tem de extras, né, no DVD e tal, a gente já vai comparar com o outro DVD, pra ver se é parecido, se é igual. A sinopse e aqui algumas imagens do filme. Foi por esse filme que eu conheci a Emma Stone, que é uma atriz que eu gosto bastante. Então aqui as informações técnicas. E é isso aí, vamos abrir então, né? Já deixei um rasguinho aqui pra facilitar a vida. Só de curiosidade, pra você ter uma noção, comparar com o mercado aqui no Brasil, sabe quanto custa esse gift set? Quanto, pelo menos, custou pra mim? 9 dólares. 9,90 pra ser exato. Muito barato, né? Bom, vamos abrir aqui então. Vamos ver primeiro o DVD. Então aqui tinha um sneak peek, né, um primeiro look, um first look, é uma espiadinha, no filme Pineapple Express, que é um filme que eu gosto muito também, chamado Segurando as Pontas, com o Seth Hogan, que também tá nesse filme. Então também fica a dica pra você, se você gosta de comédia aí, desse estilo, você vai gostar. Aqui a lombada, gostei bastante da arte. Vamos comparar já com outro DVD? Vamos ver. Então aqui, o que a gente tem? Comentário em áudio, cenas deletadas e estendidas, confissões do carro de polícia e erros de gravação. Cenas deletadas e estendidas, erros de gravação. Aqui tem um line-or-rama, que normalmente é quando os atores são livres pra improvisar, eles começam a falar várias coisas diferentes e depois o diretor, o editor, escolhem qual vai pro filme. Então normalmente isso são sequências deles falando várias coisas engraçadas. Mas normalmente é isso. Copicar Confessions, mesma coisa. Aqui tem Making of the Super Bad, que não tem lá. A leitura de roteiro original em 2002, não tem no outro DVD também. Os comentários em áudio tem. E aqui o Sneak Peek do Pineapple Express, que eu falei. E tem And More, então deve ter mais coisa ainda aqui dentro, que não tá especificado aqui. Vamos ver se a luva é igual à arte da capa. Sim, mesma coisa. Lógico que com a luva fica mais bonito, mas a arte é a mesma. Nada de novo aqui. Aqui atrás também a mesma coisa. A lombada, não vou nem perder tempo. Vamos abrir aqui. Mas eu acho que não deve ter nada. Não deve ter arte interna, não deve ter nada. Ah, é lá fora sempre tem esses negócios aqui. Agora sim, vamos ver lá dentro. A arte é bem parecida com o outro, mas é parecida, mas é diferente. Vamos ver. A imagem dos três é a mesma, mas a arte é diferente, né? A disposição deles aqui estão mais distantes. O título, né? O Unrated Extended e tal. Então, é uma arte que usou a mesma foto, mas de maneira diferente. Então, é isso. Essa é a edição em DVD. Vamos dar uma olhada aqui na trilha sonora. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Se tem um encarte legal, como que é. Então, essa aqui é a capa dos caras que trouxeram o Virgem de 40 Anos. Bonus Music CD. Engraçado, né? Vem escrito Bonus Music CD. Quer dizer, é dessa edição mesmo. Acho que não é o mesmo que vendia nas lojas, não. É exclusivo da edição. Aqui atrás as músicas. Não tem muitas, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito músicas. Provavelmente as principais, mais marcantes do filme. E vamos dar uma olhada aqui dentro. A arte bem parecida, mas também diferente, né? Movie Soundtrack Sampler, né? Tipo um sample, assim, uma amostra da trilha sonora, na verdade. Pelo jeito, aqui no encarte só mesmo as informações das músicas. E o encarte, estranhamente, parece que tá colado aqui. É, ele tá grudado aqui, mas é só uma página mesmo. Então, não tem nada. Aqui atrás do disco também. Então, é isso aí. Essa trilha sonora que vem na edição. E agora, vamos pra cereja do bolo aqui, né? A carteira de motorista do McLovin. Soltei aqui. Tem essa colinha que eles usam lá fora, que é uma cola super boa, que ela não arranca pedaço, sabe? Não fica... Pra tirar não é difícil, tá vendo? Você vai fazendo assim com o dedo, ó. Vai soltando facinho. Muito daqueles encartes de steelbook vem com essa colinha aqui. Você puxa, tirou. Depois não fica grudando nem nada. Fica bem tranquilo, sabe? Então, vamos ver a carteirinha aqui, ó. Hawaii, Havaí. E ela é lenticular, né? Aqui é a foto realmente que aparece no filme, quando ele mostra, né? Essa foto... O cara dele é muito engraçado. Essa foto aqui. E aqui optaram por colocar a foto, então, promocional do ator que interpreta o McLovin. Tá aqui, Ronolulo. Fogel. Que é o sobrenome dele, né? Aqui a assinatura. Cara, mas é muito legal. Dá vontade de andar com isso aqui na carteira. Aqui é a data de vencimento. 3 de 6 de 2008. O cliente é invertido. Tipo de cabelo, olhos, sexo masculino. A data que foi emitida, né? 1995, 3? Dá pra enxergar aí? 1990? 90, né? Cara, muito legal. Talvez se não fosse lenticular, eu acho que até seria melhor, né? Porque aí ia ficar realmente só igualzinha do filme. Mas mesmo assim, muito legal a carteirinha. Vale a pena. Então é isso. Espero que tenha gostado aí de ver as minhas duas edições, então, de Superbad. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí. Também, se não gostou, pode deixar o dislike, não pega nada. Também vou te convidar a se inscrever no canal. E seguir o Arroba Vida Após Créditos lá no Instagram, onde eu coloco também conteúdo diário sobre cinema e séries. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho